Aleluia, que Deus venha falar no teu coração através dessa canção. Fique em espírito de oração, medite na letra dessa canção, porque Deus vai falar contigo. Repentecostal. Que Deus venha falar através dessa canção ao teu coração. As lutas fazem parte, não desanime não, há uma solução. Você foi avisado que haveria aflição. Chega de reclamação, segredo pro guerreiro não perder motivação. Se chama gratidão, se tua força vem do alto, você pode ir mais além. Se tua força vem do alto, e vença o mal com o bem. Se tua força vem do alto, e você pode ir mais além. Se tua força vem do alto, e vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem nessa noite. Você quer conquistar algo? Faça o bem. Mesmo que esteja fazendo mal pra você. Faça o bem, que Deus é contigo. Alcancei minha vitória, meu presentinho do céu. Eu pedi tanto adeus, ele comigo foi fiel. Acabou-se a tristeza, Jesus Cristo me conforta. Eu ganhei da natureza, a mais bela e linda rosa. Tantas provas já passei, esperei o tempo de Deus. Louvado seja o rei que realiza os sonhos meus. Quando for pedir ao pai, peça com fé. É falir assim, que não seja feita a minha, mas a tua vontade sim. O coração é enganoso, porém o Senhor tudo conhece. Te louvo com amor, pois tu de mim jamais se esquece. O presente que Deus dá, ninguém poderá roubar. Porque tudo que é bênção, vem das mãos de Jeová. Vem das mãos de Jeová. Eu vou falar através dessa canção. Que ele vem falar contigo através dessa canção. Ao teu coração. As lutas fazem parte, não desanime não. Há uma solução. Você foi avisado que haveria a pressão. Chega de reclamação. Segredo pro guerreiro não perder motivação. Se chama gratidão. Se tua força vem do alto. E você pode ir mais além. Se tua força vem do alto. E vença o mal com o bem. Se tua força vem do alto. Não desanime. E você pode ir mais além. Sempre você pode. Se tua força vem do alto. Não. E vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Se tua força vem do alto. Você pode ir mais além. Canta, vestidão. Se tua força vem do alto. E vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Se tua força vem do alto. Se tua força vem do alto. E você pode ir mais além. Creia que você pode ir mais além. Se tua força vem do alto. E vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Quem pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus? Deus abençoe. Em nome do Senhor. Deus abençoe. Amém. Obrigado.